E aí, tudo bem? O meu nome é Paloma e hoje eu trouxe pra vocês um vídeo que vai falar sobre looks lindos com roupas simples. Bom, nem todos os looks que eu fiz fazem o meu estilo, né? Mas eu quis fazer assim de uma forma generalizada pra poder atingir vários tipos de estilo, sabe? Pra poder atingir... Entendeu? Se você quiser ver os looks, gente, continua assistindo. Ah! Primeiro look, eu trouxe uma camisa, uma calça skinny e uma sapatilha. Com esse look dá pra você ir no shopping, dá pra você ir no trabalho, dá pra você ir em vários lugares e fica ótimo. Não precisa ser necessariamente uma camisa jeans. Qualquer camisa vai ficar muito bonito. Esse look fica lindo e, tipo, fica arrumadinho, sabe? Agora vamos para o segundo look! O segundo look é pra aqueles dias que você tá com preguiça, preguiça de pensar no que vai vestir, preguiça de... Sabe? Aquela preguiça que até não dá vontade de sair, dá vontade de pegar as primeiras roupas que você vê pela frente e colocar no corpo e sair desse jeito. Porque eu usei uma batinha, usei uma legging e usei uma alpargata. Mas você pode substituir tranquilamente por uma rasteirinha, por uma sapatilha ou por um tênis. Nesse look você vai ter muito conforto. Porque é uma batinha, uma blusa larguinha, sabe? Ampla e, tipo, seu... E, meu... Conforto. A legging... O nome dela é conforto, né? Legging conforto. Cara, é tão confortável quanto dormir. No terceiro look eu usei... Sapatilha, calça jeans, t-shirt e uma jaqueta de couro. Gente, tem look mais óbvio e mais bonito que esse? Se você quiser algo mais diferente, você pode mudar a cor da jaqueta, colocar uma jaqueta colorida. Ou, nos dias muito, muito frio, você... Não muito, muito frio. Só muito frio. Colocar uma bota que vai ficar linda também. Agora vamos lá para o quarto look. Eu usei uma legging, um suéter e uma botinha de cano baixo. Essa botinha tem um salto, um salto baixo. O que diferencia o look de um look óbvio. Até aqui eu só falei em looks que dá pra você usar no frio ou nos dias que tiver um ventinho mais gelado. Mas agora eu vou falar sobre looks que dá pra você usar no calor nesse Brasil, país tropical. Não, não, não gosto de calor. Espera. O look confortável não se encaixa nos dias de frio. Mesmo assim, vamos lá para os looks agora com cara de verão. Aí nós tá coxando. Nesse look eu usei um vestido floral e uma rasteirinha. Aí eu coloquei uma bolsa. Uma bolsa daquelas compridinha. Bolsa pequena. Como que chama? Aquelas que atravessa aqui. Transversal. Uma bolsa transversal. Gente, particularmente eu amei esse look. Cara, eu adoro usar vestido. Eu não uso tanto, mas... Porque eu gosto de usar mais calça. Agora vamos para o outro look. No próximo look temos short boyfriend. Uma regata. Uma sapatilha. E... Só. Cara, eu adorei esse look. Esse é o único short boyfriend que eu tenho. E eu tô querendo customizar ele pra ele ficar mais boyfriend do que ele já é boyfriend. Short boyfriend, pra quem não sabe, é um... Acho difícil pra quem não saber. Mas é um short que é mais larguinho. É... Mais solto, sabe? Não é um short apertado. Pelo menos é isso que eu entendo de short boyfriend. Me diz aqui nos comentários qual foi o look que você mais gostou. E se você for menina e estiver assistindo esse vídeo, me diz aqui nos comentários qual é o look que você gostaria de ver a sua namorada usando. Compartilha com todas as suas amigas assim, ninguém mais vai ter dúvida. E ninguém vai ter mais desculpa para falar, ai eu não posso sair porque eu não tenho roupa. Tá bom? Fiquem com Deus. Um super beijo e... Tchau! 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 Tchau!